Oi, gente! Tudo bem com vocês? Boa noite, né? Pra vocês que estão vendo o vídeo agora é bom dia, né, gente? Mas pra mim já é noite aqui em casa, aqui na Roça. Como vocês viram no título, hoje eu estou fazendo uma jantinha especial pra gente. De primeiro dia aqui na Roça. Hoje vai ser nossa primeira noite, então eu vou compartilhar tudo com vocês. Como vai ser a Nina, né? Como que ela vai se sentir aqui? Se ela vai estranhar no começo? Com certeza no começo ela vai estranhar, né, gente? Igual na outra casa, mas depois ela acostuma. E... Se a gente vai estranhar também, né? Eu acho que eu vou estranhar, de verdade. Mas não é porque é Roça, não. Qualquer lugar, gente, que eu for dormir sem ser a minha casa, que eu já estou acostumada, eu fico assim, igual na primeira noite que eu dormi na outra casa, né? Eu fiquei meio assim, desconfiada. Mas depois eu acostumo e fica tudo certo. Vou mostrar pra vocês como está a cozinha, como que está tudo aqui nessa casa. Olha, gente, dá pra ver que por enquanto a cozinha está um caos, né? Mas logo, logo ela vai se ajeitar. Amanhã mesmo eu já quero deixar a cozinha aqui, sabe, certinho, do jeitinho que ela vai ficar. Estou aqui fazendo, refogando uma cebola com alho. Estou usando gordura de porco pra fazer essa gordura aqui, ó, que eu comprei no açougue. Né? Banho de porco. E aqui eu vou preparar, gente, no capricho, um macarrão com carne moída. Bem gostosinho mesmo pra gente jantar. Agora eu não sei que horas são, mas eu acho que deve ser quase sete horas da noite. Então ali tem a água pra fazer o macarrão. E aqui eu vou fazer a carne moída. Vou pegar ela aqui agora. Peraí, gente, que eu tô sem o tripé. A gente trouxe tudo pra essa casa. A única coisa que eu não tinha que esquecer e esqueceu foi o tripé. Mas tudo bem, né? Então por isso que eu tenho que parar e continuar. Parar e continuar toda hora. Então já que eu volto. Peraí. Aí, ó, já coloquei aqui a carninha moída. Agora eu vou aumentar um pouquinho o fogo aqui pra ela poder dar uma fritadinha, né? E... Ó, comprei ela no mercado também, gente. Esse massa de tomate de elefante. Um milho pra eu fazer bolo de milho amanhã pra gente tomar café. Esse creme de leite aqui, ó, vou colocar um pouquinho na mistura da... Da carne moída. Esse pó royal gigante. Porque eu tava em dúvida se eu tinha trazido o meu ou não. Daí na dúvida eu fui comprar outro, né? Só que na hora que eu fui comprar outro, não tinha do pequeno. Aí eu aproveitei e comprei do grande mesmo. Não é perdido, né? Que eu uso bastante. É... Comprei esse joguinho aqui de bucha. Porque a buchinha que eu tinha aqui em casa eu usei pra limpar o armário, né? Tá até aberto ali pra dar uma arejada. Então eu joguei ela fora e já eu tô usando a nova. Aqui, ó. Esse aqui o Diogo comprou... Diogo, não. Meu sogro comprou porque ele gosta de pimenta. Aqui tem pão de sal. Aqui tem essa rosquinha. Aqui tem papel alumínio que eu vou forrar as gavetas do armário. E aqui tem quireirinha. Aqui também comprei as coisas pra... De limpeza, né? Pra amanhã, que eu vou limpar amanhã. E a nininha tá aqui, gente. À medida do possível ela tá bem. Né, meu amorzão? Ai, mamãe. Tô vendo fogão de lenha. Tô vendo as coisas. Né, meu amorzão? Tá gostando da casinha na roça? Deixa eu até tirar esse bule daqui, ó. Porque eu não quero só ver ele cair no chão, gente. Nossa Senhora, eu morro se ele cair. Minha mãe que me deu uma relíquia, né? Igual eu falei pra vocês. E ó, tem até um vaso em cima do fogão de lenha, gente. Acho que a única casa que tem um vaso em cima do fogão de lenha é a minha, né? Então, eu vou fazer aqui. Vou deixar ela fritar bastante mesmo. Porque cai no meio, eu gosto dela bem fritinha. Vou deixar fritar bastante. Aí depois eu coloco o molho de tomate. Coloco um pouquinho de milho. Coloco o creme de leite. Vai ficar top. Deixa eu ver aqui que a Nininha tá chorando. Gente, olha isso. Olha a grossura do rabo da Nina. Não deixa aqui. Você não se deu bem com ela, meu amor? Você não se deu bem com a amiguinha? Nossa. Terminei a janta. Gente, ficou muito gostoso. Coloquei um pouquinho de creme de leite, como eu falei pra vocês. Não coloquei a caixinha toda. Aliás, não coloquei nem metade, eu acho. Coloquei só um pouquinho mesmo pra poder tirar a acidez do molho de tomate. E olha isso, como que ficou bonito. Eu decidi não colocar milho, gente. Porque eu só tô com uma latinha aqui. E essa latinha eu vou deixar pra fazer o bolo de milho amanhã. Então, eu vou deixar pra abrir ela amanhã. Mas olha que bonito. Vou colocar o flash aqui pra ver se dá diferença. Aí, ó, gente. Coloquei o flash. Olha como que ficou bonito. Agora sim dá pra ver a belezura desse macarrão. Olha. Então, é isso. Agora a gente vai jantar. A nossa mesa na cozinha não está aqui na cozinha, porque a cozinha tá bagunçada. Está lá na copa. E que vai ser o lugar que a gente jantar mesmo, né? Fazer as refeições. Aqui vai ser o mais básico mesmo. E o lugar de refeição vai ser lá na sala. Na copa, né? Porque eu pretendo comprar uma mesa bem grande. Então, eu vou deixar aquela mesinha aqui na cozinha. E uma mesona bem grande lá na copa. Ah, gente. Gente, por falar em comprar, hoje eu e o Diogo fizemos duas compras pela internet. Eu coloquei o endereço lá da casa do meu pai pra chegar lá, pra eu buscar lá. E as duas coisas é pra casa. Uma delas é pra decoração e outra que é pra usar mesmo. E uma delas vocês sempre me falaram, Tati, compra isso, compra isso, compra isso. E, gente, eu comprei. E, sabe assim, quando eu tava na outra casa, eu ficava meio desanimada, sabe? De querer comprar as coisas pra casa. Eu não investia muito, vocês sabem, né? Mas depois que eu vim pra cá, gente, parece que eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que eu quero comprar muita coisa linda pra minha casa. Porque, realmente, aqui é onde eu vou ser feliz. Eu tenho certeza disso, gente. Não que eu não seja feliz na outra casa, né? Mas aqui eu vou ser muito, mas muito feliz. Então, eu quero comprar muita coisa linda pra casa. Então, hoje a gente já comprou duas coisas. Uma de decoração e uma de usar. Aí, depois, eu vou... Quando chegar, eu mostro pra vocês o que que é. Então, agora a gente vai jantar, né, amor? Vamos. O que você vai fazer? Suco? Vou deixar as caixinhas pra mim aqui, cara. Ah, verdade. Olha, gente, coloquei a mesa aqui pra gente poder jantar. Olha como ficou belezinha. E como que aqui tá bem mais claro que lá na cozinha. Né, amor? Tá bem mais. Nossa, a gente tá bem mais claro aqui, olha. A Nina tá ali, se lambendo. E lembrando que a gente fez hoje a mudança. Então, por isso que tá nessa bagunça toda, né, gente? Tá bagunçadíssimo, né? Tá bagunçadíssimo. Então, agora a gente vai jantar. Olha como ficou. Ah, já mostrei, né? Olha. Gente, olha aqui como ficou cozinha depois da janta. Já arrumei o fogão. Lavei toda a louça, ó. E deixei ele escorrendo. Só coloquei um paninho por cima. E o armário, ó. Eu limpei ele, gente, inteirinho. Desenfetei. Depois joguei álcool. Ficou, nossa, perfeito. E ainda assim eu coloquei papel alumínio. Comprei um rolinho pra colocar aqui no armário. E eu usei ele todo, gente. Todo, todo, todo. Pra ele ficar bem limpinho, né? Olha aqui as gavetas. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui como ficou limpinho. Ó. Tudo gaveta nova, gente. Tudo novinho. Só tava sujo, né? Como vocês viram no outro vídeo. Agora ficou perfeito. Por que que eu tô deixando aberto? Porque como eu usei vinagre pra limpar, pra sair o cheiro forte, né? De vinagre. Porque eu não sou muito fã de cheiro de vinagre, não. Então, vou deixar aberto pra ele já. E também ficou muito tempo fechado, né? Então, vou deixar bastante tempo aberto. E é isso, gente. Por enquanto tá assim. Mas aqui a gente vai colocar aquela prateleira de vidro minha lá no cantinho. Com o forno. E passar esse aqui um pouquinho pra cá. Vocês vão ver. Conforme eu vou arrumando, vou mostrando pra vocês. E olha aqui quanta coisa tem nessa caixa pra eu arrumar, gente. E a caixa é gigante. Gigantesca. E a gente vai dormir agora. São oito e meia da noite. Mas a gente tá cansado porque a gente acordou muito cedo. E também porque amanhã a gente vai acordar cedo de novo, né? Pra poder arrumar o restante da casa. Ah, gente. Outra coisa. Nós colocamos a cama aqui. Tá vendo? Só por colocar mesmo. Depois a gente vai colocar no outro quarto. A gente colocou só por enquanto, tá? Só por isso mesmo. Mas depois ela vai vir pra cá. E o que mais quer falar? Ah, é. O quartinho é pequeno, né? Então depois a gente vai colocar uma... Um guarda-roupa aqui e um guarda-roupa aqui. Porque não dá pra colocar dois guarda-roupas aqui, ó. Porque tem muita janela. Né, Nina? Eita olho vermelho. E como que você tá, meu amor? Como que... O que você tá sentindo na casa nova? Ai, deixa eu tirar o flash, tadinha. Tá sentindo com a casa nova, meu amorzão. Minhas escovas de dente tá ali. Ah, já que eu vou escovar o dente. Meu pijão tá aqui pra eu dormir. Né, Nina? Deita aí, então. Deita pra você dormir com a gente. Ó o Diogo espirrando. Acabou de comer ração. Por isso que ela tá se lambendo toda. Então é isso, gente. Vou dormir agora. E amanhã quando eu acordar eu venho contar pra vocês como que foi a nossa noite. Se Deus quiser a gente vai dormir bem, né? Boa noite. Saúde! Primeira noite aqui na casa. Não tá saindo nada fácil, não, gente. Acho que o Diogo tá com febre. Né, vida? Você vai espirrar? Gente, ele já espirrou umas 300 vezes. E ele falou que tá com frio e suando. Então eu acho que ele tá com febre. Toma aquele remédio, ó, amor. Qual? Pra dor, febre? Ana, dor? O que tá? Minha bolsa. Vamos lá pegar. Ai, meu Deus. Vamos levantar pra cuidar do meu amor. Nininha, seu papai tá dando dói, filha. Se Deus quiser vai ser só um resfriadinho, né? Vamos lá. Acordar. Bom dia, gente. Acabamos de acordar. Onda, você vai dormir bem cedo. Acho que era 9 horas, eu acho. Pra mim é cedo, né? Porque quem era acostumado a dormir 3 horas da manhã? Dormi às 9. Então, já acordei, gente. Estou sem sono, milagre. Agora são 7h e 7h da manhã. Lei do Universo. E olha esse sol, gente. Na minha cama. Que sonho. Não vou ficar muito no sol não, senão vocês vão ver tudo me assemela. Mas olha esse aqui. Naquela janela ali, ó. O Diogo já levantou, já abriu a janela. Já colocou até música. E graças a Deus, gente. Eu dormi muito bem. Eu demorei um pouco pra pegar no sono. Mas eu acho que não foi porque eu tava em casa diferente. Eu acho que foi porque tava muito cedo mesmo. E eu não sou acostumada a dormir nessa hora. O Diogo espirrou, eu juro pra vocês, umas 80 vezes. Aí a gente acordou. A gente foi lá tomar água. Não foi lá com ele tomar água. Ele tomou remédio. Ele não espirrou mais. Não sei por que que ele tava espirrando tanto. Mas aí depois ele dormiu super bem. Até roncou. E graças a Deus, eu sou super bem agora. Então é isso, gente. Eu vou levantar. Preparar um cafezinho. Preparar alguma coisa pra gente comer. E curtir o dia, né, gente? Hoje é quarta-feira. Então, hoje é a nossa folga ainda. Amanhã que a gente começa a trabalhar. Então é isso. Tem muita coisa pra arrumar hoje. Se Deus quiser, o Diogo vai montar a guarda-roupa hoje. Pra eu já guardar as coisas. Então é isso, né, gente? Vamos lá. Bom dia. Tchau. 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 Como eu tava esperando por esse momento, gente. A gente passar um cafezinho aqui na janela. Tava até imaginando já um dos meus maiores sonhos do mundo. Esse dia acontecendo. Ai, aconteceu, gente. Hoje o dia tá muito lindo. Muito lindo mesmo. E o Diogo com o meu sogro, eu acho. Gente, eu não estou. Deve estar por aí. Enfim, a gente tem muita coisa pra fazer, né? Então eu já preparei um café. Ontem a gente passou no mercado. A gente comprou pão. Então tem pão. E tem bolacha também, ó. Então esse vai ser o nosso cafezinho de hoje, gente. Ai, que dia lindo. Amor! Ah, tá bom. Você tá aí? Então tá bom. Cheguei de insumir. Gente, que sossego que é aqui, viu? Nossa, que delícia. Tô apaixonada logo no primeiro dia. Imagina depois. Ô, Nina. O que você tá achando do primeiro dia na roça? Gente, ela dormiu com a gente. Ela já fez xixi ou cocô? Eu acho que ainda não. Pássaro preto? Tem meu, pássaro. Nossa, é uma chuva de passarinhos. Ai, eu acho que ainda não vai fazer xixi ou cocô deixar aí. É uma chuva de passarinhos. Olha, olha, faz aonde. Olha, olha. Perdi de vista. Ah, tá. Olha, gente, o casalzinho bem no meio da tela. Que fofo. Gente, agora eu vou parar de filmar porque a Nina precisa de uma privacidade, né? Por favor. Gente, olha que belezinha a Nina cavando. Eita, não posso mostrar essa parte, né? Que nojo. Ai, Nina, sem vergonha. Vai, amor. Pode colocar, gente. A gente vai colar o leite agora. Pra ferver, né? Que é o leite da vaca. A gente vai ferver o leite pra gente tomar. Delícia, né, amor? Leite grosso. Gente, olha isso. O leite sai até grosso. Olha que diferença. Puro, puro, puro. Assim, às vezes não é novidade pra vocês, né? Mas pra mim é novidade. Porque eu só tomava leite de caixinha. Não tem tímica, não. Será que vai dar dor na minha barriga? No começo pode dar, né, gente? Porque eu não tô acostumada a tomar leite de vaca, né? É, leite de vaca, vocês sabem o que eu tô falando, né? Leite da vaca, diretamente da vaca. Então é isso. Vou ferver aqui. Vou ficar de olho, né? Porque senão vira as costas, o leite ferma e derrama tudo no fogão. E olha isso. Como que tá meu fogão? Tudo empoeirado, mas não dá pra ver. Ontem à noite. Agora porque tá batendo sol, tá dando pra ver. Gente, agora são oito horas da manhã. Aí eu resolvi fazer um bolo pra já ficar pronta, né? Pro café da tarde. E daí eu fico mais sossegada também, porque eu quero muito fazer esse bolo aqui. E outra coisa que eu ia falar também. Eu não vou fazer hoje. Então meu forninho elétrico... Gente, parece que eu tô de vestido lá no coisa, mas eu tô com short, tá? Por baixo. É que essa camisola aqui é muito grande, aí eu coloquei short. Aí ela tampa o short, dá a impressão que eu tô sem short. Mas eu tô de short. Então, o que eu ia falar? Ah, é... Esqueci. Peraí. Não lembro, amor. Ih, gente, hoje a gente tá perdido tudo. Eu acho que tá lá no quarto. No quartinho lá da frente. Numa caixinha no chão, sem tampa. É... Eu não vou usar o forno elétrico hoje, porque ele está sem tomada, né? A gente tem que puxar essa fiação aqui, ó. A gente vai puxar ali pra poder fazer uma tomada pra ele. Então eu vou fazer aqui no meu forno convencional mesmo. Vou fazer um bolo de milho de... De caixinha. Não, de latinha. Aquele bolo que vocês já estavam acostumados, né? Que eu já fiz receita dele aqui no canal. Aquela receita da Bruna Paula. Daí eu vou fazer ele e vou assar aqui nesse forninho. Aí como não tem também a tomada do forninho, do fogão, não chega ali, eu tenho que acender ele com papel. Vou colocar fogo no papel e colocar ali pra acender. Vamos ver se dá certo. Já coloquei os ingredientes aqui dentro. E esse bolo é muito legal, gente, porque ele só suja essa latinha aqui, ó. Então eu coloquei três ovos. Daí eu tirei a água do milho. Coloquei uma latinha de milho. Uma latinha dessa de açúcar. Uma latinha dessa de leite. Uma latinha dessa de fubá ou flocão de milho. Eu coloquei fubá no meu caso. E meia latinha dessa de óleo, tá? E agora eu vou mexer, né? Vou misturar aqui. Depois eu vou acrescentar uma colher de fermento. E pronto, gente, levar pra assar. Eu tô sem a tampa, porque nas mudanças a gente perde tudo, né? Então eu não sei onde tá, em qual caixa que tá. Mas essa aqui dá pra fazer também. Então eu vou bater aqui, gente. Fique no quarto, gente, procurar qual que era a caixa das coisas da lavanderia. Deu que fazer pra achar, mas ainda bem que eu deixei tudo escrito, né, ó. Lavanderia. Porque o Diogo acabou de instalar a máquina lá pra mim. Colocou a máquina lá fora. E aí eu já vou lavar um pouco de roupa pra não acumular, né? Mas é mais toalha, essas coisas assim. Que eu preciso lavar. Por enquanto a sala está assim, ó. Depois eu mostro pra vocês como que ela vai ficar, gente. Como que eu pretendo deixar ela, né? Nossa, eu não vejo a hora que ela fica pronta. Que fica tudo no lugar. Mas não precisa ter pressa, né, gente? Não precisa ter pressa. Vamos com calma, que dá certo também. A Nina tá ali. Nossa senhora. Quantos durex eu coloquei aqui? O Diogo já colocou a máquina aqui fora pra mim. Deixa eu prender aqui a porta. Só pra Nina não escapar. Prendi aqui, ó. Só pra Nina não escapar. E agora eu vou lavar as toalhas. Tem bastante toalha aqui. Pra eu lavar. E aqui eu trouxe sabão em pó. E esse aqui é um maciante que eu comprei no mercado ontem, ó. Tá bom, biju. Eu acho que é cheiroso, né? Eu vou lavar aqui, ó. O Diogo já deixou tudo no esquema aqui pra mim. Ai, maribondo. Tudo no esquema já. Primeiro dia lavando roupa aqui na roça, gente. Ó, a água tá aqui. Até que a água não é tão fraca, né? Igual a água lá da cozinha. Vou mostrar pra vocês. Ela não é fraquinha não, gente. Da torneira da cozinha. Ela é super forte. Ó, lembrando que a água diminua, né? Olha aqui. Tanto que é forte pra lavar a louça rapidinho. Aí ontem eu lavei aqui a torneira. Ó, passei bom brilho. Ela ficou brilhante, olha, gente. Já lavei a louça. E o bolo, eu acho que já tá quase pronto. Quase pronto. Cheiro de bolo, gente. Tá nessa casa toda. Vocês não têm ideia. E olha como que ele tá bonito. Eu acho até que eu já vou tirar ele. Vou só colocar a faca ali pra ver se ele já tá bom. Aí eu vou ver se eu já tiro ele. Porque ele tá com cheiro muito bom. Olha isso, gente. Que bolo mais lindo que ficou. Nossa, ficou bem moreninho em cima, ó. Bem douradinho. Eu gosto muito dessas partes aqui, ó. Douradinha. Adoro. E eu não untei a forma, gente. Essa forma aqui é antiderente. Mas, né, se eu não for, tem que untar a forma. E tá um barulho aqui porque o meu sogro começou a fazer... Colocar piso no banheiro. Tá bom? Por isso que tá esse barulho. Mas olha que lindo. Agora eu vou experimentar um pouquinho com café, né? Tô aqui, gente. Terminando de comer meu segundo pedaço de bolo. Olha aqui. Nossa, cara. Ficou muito gostoso. Muito bom. Ficou mais gostoso ainda porque eu fiz com leite, né? Com leite da roça. E ele tem mais gordura, né? O leite da roça é mais gordo. Mas ele fica até amarelinho. Aí o bolo ficou muito mais gostoso. Tô aqui comendo. E já vou finalizar o vídeo por aqui, gente. Porque esse vídeo era mais pra mostrar pra vocês a nossa primeira experiência aqui na roça. Como foi nosso primeiro dia. Graças a Deus foi muito melhor do que eu imaginava. Eu achei que eu não ia conseguir nem dormir. Mas, nossa, foi super, super gostoso. E eu vou atualizando vocês sempre, né? Como eu disse, eu vou finalizar agora. Mas vocês não vão ficar por fora do que vai acontecer. Porque eu vou começar um outro vídeo. Vou gravar agora aqui o início da reforma do banheiro. Vou mostrar pra vocês como que o meu sogro vai fazer. E... É isso, gente. Tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí nosso dia. E até amanhã. Grande beijo. Lembrando que vai ter vídeo sábado e domingo também, tá bom? Todos os dias, durante o mês. Durante os outros. Todos os meses. Eu vou tentar gravar vídeos sempre pra vocês. Todos os dias. Então é isso. Beijo. Beijo.